Hello guys! How's it going? E agora a gente vai aprender uma coisinha bem legal em inglês, que são os Relative Pronouns. O que são os Relative Pronouns? Nada mais é do que o nosso Q, né? O Q em português, que a gente utiliza muito o Q em português. Em geral, os alunos ficam com dúvida de quando usar, como usar o Q em inglês. Então, nessa aula, você vai aprender como usar. Na verdade, é uma primeira aula, porque a gente vai ter mais aulas falando sobre o Q, os Relative Pronouns, porque a aplicação, o uso é um pouquinho diferente do português, né? Então, essa é uma aula de introdução, na verdade, e nas próximas aulas, a gente vai mais a fundo entender as particularidades dele, tá? Então, basicamente, você pode saber que é o Q do português. Importante, lembrando que essa aula tem PDF, MP3 para você baixar, e mais importante ainda, você. Já se inscreveu no canal? O que você está esperando? Vai lá, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, e assim você vai deixar eu super mega power feliz, ok? Conto com você. Bora começar a nossa aula, então? Vamos lá! Então, os Relative Pronouns em inglês, nada mais é do que o who, o which e o that, tá? São esses daqui que a gente utiliza com esse sentido do Q do português. A gente pode traduzir até um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês aqui como que seria uma tradução um pouquinho diferente. Aí eu tenho aqui essa frase que eu trouxe de exemplo, Marie Curie, acho que ela é francesa, was the scientist who discovered polonium and radium. Então, observa aqui que eu estou usando, nesse caso, o R, que aí, né, Maria Currie foi a cientista que descobriu o polônio e o radium. Radium, que é um elemento químico, o rádio, né, que seria o elemento químico em português. Então, beleza, observa o seguinte, que aqui como eu estou falando ela, uma pessoa, eu estou usando o who. Então, bora ver aqui, entender como que funciona a utilização dos três, porque a gente pode utilizar os três. Ó, the Relative Pronouns, who, refers to people. Então, quando você está se referindo a pessoas, a fulano, foi aquele fulano ali que comprou a minha casa, ou foi aquele fulano quem comprou a minha casa. Normalmente, em português, fala que, né, foi aquele ali que comprou a minha casa, foi aquele cara ali que me demitiu. Mas, assim, você pode também falar quem me demitiu, quem comprou a minha casa, quem roubou o banco, tá? E aí, quando eu estou falando, the Relative Pronouns, which, refers to animals or things. Então, quando você está se referenciando, quando você está se referindo a animais ou coisas, você vai usar o which. Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu colocar aqui para você. Ó, that is the house, house, which I bought. Então, você está passando com o seu amigo e apontou aquela ali a casa que eu comprei, tá? Então, aí, quando você está se referindo a uma coisa ou animal, você vai usar o which. E aí, quando você está se referindo? Aí, eu tenho aqui o coringa de todos, o that. O that você pode usar tanto para pessoas quanto animais ou coisas, tá? Você pode usar o that para tudo. Por isso que, na maioria das vezes, as pessoas usam o that, principalmente quem não é nativo, né? É mais comum ele usar o that. O who e o which mostra que você tem mais domínio da língua, né? Que você tem um background bem maior da língua. Então, fica mais bonitinho você usar o who e o which para quando é coisas, coisas e animais. O which e o who para se referenciar a pessoas. Alright? Vamos lá. Emma é a nova estudante que começou semana passada. Aí, depois, a mesma frase, só que trocando o who por that. Mudou nada. Em português, é a mesma coisa. Emma é a nova estudante que começou semana passada. Alright, guys. Então, bora praticar um pouquinho aqui? Vamos lá. Eu trouxe esses exercícios para te ajudar. Lembrando que a gente pode usar um ou outro, mas sempre coloque os dois que são possíveis. Porque aqui vai caber that para todo mundo. Eu não quero que você só fique no that. Eu quero que você fixe o conteúdo e realmente saiba que who é para a pessoa e which é para coisas e animais. Beleza? Existe também uma outra possibilidade que é para lugar, que é where. Mas eu não vou explicar essa aula, não. Deixa em uma próxima aula eu explico, tá? Vamos lá. Então, agora você vai dar pausa. Vai buscar fazer aí por sua conta. E aí, depois você volta a dar play para você poder conferir a correção. Então, vamos lá fazer a correção. Então, eu estou falando sobre uma pessoa. Então, se é uma pessoa, eu vou usar quem? Who. E aí, você sabe que você pode usar o that com todo mundo. That vai caber aqui em todos. Mas eu quero que você foque no who e no which, quando usar um e outro. An iPad is an electronic device, tá? Is very popular. Eu estou falando sobre um dispositivo, uma coisa. Então, eu vou usar o which. Então, o iPad é um dispositivo eletrônico que é muito, muito famoso. Número três. The Mona Lisa is a famous painting, tá? Na, na. Is in the Louvre Museum in Paris. Ok. Estou falando que a pintura Mona Lisa é famosa. Então, se eu estou falando de uma coisa, eu vou usar which. Número quatro. Cricket is a sport, tá? Na, na. Comes from the UK. Então, eu estou falando de um esporte. Outing esporte é uma coisa. Which. Número cinco. Anthony Godi was the Spanish architect. Pessoa. Anthony. Então, eu vou usar who. Por último, six. This is the new cell phone. I bought it yesterday. Esse é o celular que eu comprei ontem. Celular é uma pessoa ou é uma coisa? É uma coisa. Então, eu vou usar which. Gente, viu? Essa aula é bem simples, bem básica. Mas eu vejo que todo mundo só usa o that, that, that all the time. Então, assim, é bom você saber quando você usar um, quando você usar o outro. Pra poder... Essa linguagem fica mais bonita. Você soar mais com um native speakers, um nativo, né? Beleza? Então, baixe o PDF. Baixe o MP3. Pratique. Treine isso daí pra poder fixar melhor. Assiste a aula de novo. E, claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no meu canal. Alright? So, that's it. See you. Tchau.